Oi! Bom dia! É... é quem vira? A gente tá aqui no Catuaí Porque tá inaugurando um kiosque da MEC E a gente tá indo conhecer! Vamos passar por aqui porque dá pra ver o Natal E eu arrastei todo mundo pra vir comigo Pra conhecer ele, eu tô tipo, muito ansiosa pra conhecer E eu quero comprar umas sombras e etc, sabe? E eu queria gravar um vlog pra vocês mostrando como que tá Então eu fui sabendo que o kiosque é aqui no Catuaí Perto da Doutor Hugo, da Hering E a gente tá indo lá pra ver como que tá e tal Eu já recebi uma foto e eu já vi Mas eu quero mostrar pra todo mundo Que emoção! Eu estarei em Londrina presenciando a loja da MEC Porque olha só, é um kiosquinho Aqui perto, ó, a Vitor Hugo Aí aqui tem o Bavaronucci, a Hering Mas é em Londrina! Muitas felicidades! Agora eu vou ver no que eu vou gastar Tchau! 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 Eeey! A gente saiu da MEC E olha só, eu comprei duas sombras Eu comprei a Omega E a Wedge Que eu tava querendo já há muito tempo e não tinha comprado E por enquanto abri um kiosque Mas eu conversei com a vendedora E ela falou que em breve vai abrir uma loja um pouco maior Mas, o kiosque já dá pra gente fazer nossas comprinhas de Natal Então fica a dica de presente O preço é o mesmo, porque o preço da MAC é tabelado e tal Só tem um preço diferencial pra quem tem o cartão MAC Pro Mas você tem que ser maquiadora E provar que você trabalha com maquiagem Da Insight, falando como que prova e tal Mas eu gostei, eu fiquei feliz de ter aberto aqui em Londrina E te estar conhecendo, assim, em primeira mão As atendeiras... As vendedoras são muito atenciosas Elas, tipo, ficam lá rodando E são muito simpáticas, eu achei muito legal O que você achou, assim? Não, achei legal E você gostou? E você, Kate? Eu achei bem legal É bonitinho, eu gostei também Apesar de ser um quiosque, assim, tipo Algo menor, mas eu achei bem legal Acho que vale a pena, então, vir aqui conhecer no shopping E aí